Não é difícil perceber. Os produtos encolheram. A bolacha recheada, que pesava 154 gramas, agora tem 143. O iogurte de um litro vem com 900 ml. Até o chocolate emagreceu, mas manteve o preço. Então está havendo um aumento das coisas. Está errado. Está errado. Cereais achocolatados, sorvetes passaram também pelo processo de encolhimento. O consumidor está comprando produtos até 25% mais leves. Na prática, a diminuição das embalagens são tentativas da indústria de diminuir custos e não perder mercado. Mas quem paga a conta leva para casa a menor quantidade do produto pelo mesmo preço. Ou seja, é um aumento disfarçado. É muito comum isso. As empresas fazem isso. É uma maneira de aumentar o preço sem que isso salte aos olhos do consumidor imediatamente. Porque ele vai olhar lá, custava 10, está custando 10 também, continua custando 10. E ele não faz a continha que houve uma redução da embalagem. A maquiagem dos produtos é proibida desde 2002. O fabricante fica obrigado a informar na embalagem a redução do peso por no mínimo 3 meses. Os PROCONs podem multar as empresas irregulares. Até o ano passado, foram 35 milhões de reais em multas. O consumidor deve e pode fazer a sua escolha, vamos dizer assim, punindo as empresas que fazem isso. Ele deve denunciar as autoridades, ao PROCON, da sua localidade, procurar e fazer essa queixa. Dona Helena adotou a tática do boicote. Marcas que reduziram os tamanhos das embalagens, ela não compra mais. O consumidor deve ser respeitado porque é ele que consome. É ele que gasta, é ele que dá o lucro. Então, acho que é uma grande falta de respeito ao consumidor.